Música Tenho um ticket sojita na mochila Sonhos e ainda ser feliz Um atreus para os mais velhos Muito medo e a vontade de ser quem não quis Abrir as asas pra poder voar enfim Então ser livre de viver Longe daqui, longe daqui Um atreus para eu voltar Na escola da primeira vez Amigos que não voltam a ver Eu vou brilhando atrás de mim Na primavera uma canção Nas fotos do primeiro amor Lembranças no último verão Eu vou deixando atrás de mim Tejando atrás de mim Tejando atrás de mim Atrás de mim que eu vou Tenho luz pela garganta Tenho um mapa que me leva a outro país Pouca coisa, quase nada Uma história e a vontade de ser quem eu quis Abrir as asas pra poder voar, enfim Então se vive, vive, longe daqui, longe daqui Uma de trava, eu voltei A escola da primeira vez Amigos que não vou te ver Eu vou deixando atrás de mim Na primavera, uma canção Nas fotos do primeiro amor Lembranças do último verão Eu vou deixando atrás de mim Deixando atrás de mim Deixando atrás de mim Atrás de mim Uma guitarra, eu voltei A escola da primeira vez Amigos que não vou te ver Eu vou deixando atrás de mim Na primavera, uma canção As fotos do primeiro amor Lembranças do último verão Eu vou deixando atrás de mim Uma guitarra, eu voltei A escola da primeira vez Amigos que não vou te ver Eu vou deixando atrás de mim Na primavera, uma canção Nas fotos do primeiro amor Lembranças do último verão Eu vou deixando atrás de mim Uma guitarra, eu voltei Se algum dia me ves caer Nunca penses que estou a tus pies Se algum dia me ves llorar No alucines que vou rogar Aunque tenha em dois bolsillos Eu te juro, eu te olvido Aunque já não estés comigo Me vas extrañar Se te dizem que digo mais Te lo juro, se me vai passar Se tu pensas que não sou feliz Que me vou sobreviver Aunque descartes En la herida E te burles De mi vida Con tu desde Mis cenizas Me verás volar Porque amar É algo celestial Que tu no te desalgas Porque amar É algo celestial Que tu no te desalgas Que tu no te desalgas Se amas por la vida Sin miedo Y sin medida Se amas Se amas Se amas aberto De frente Y sin completo Se amas Tan con rabia Como si fuera un canal Se amas Sin pensarlo Porque el amor Es celestial 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 Si te cuentan Que muero por ti Ten cuidado Te pueden mentir Si algún día Te vuelvo a ver Te prometo Que voy a estar bien Aunque descartes En la herida Que te burles De mi vida Con tu desde Mis cenizas Me verás volar Porque amar Es algo celestial Y tu no te desalgas Porque amar Es algo celestial Y tu no te desalgas Se amas Toda vida Sin miedo Y sin medida Se amas Cielo abierto De frente Y sin completo Se amas Tan con rabia Como si fuera un canal Se amas Sin pensarlo Porque el amor Es celestial Amor Means the world to me Estará siempre en mi corazón